Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque. Exigência de comprovante de vacinação em locais públicos deve aumentar número de imunizados. O TBT Memórias do Legislativo traz o dia em que a música Capixaba acordou um robô da NASA em Marte. Os altos números de contaminação da Omicron, a nova variante da Covid-19, estão unindo governo e setores econômicos na tomada de medidas restritivas. O passaporte vacinal é uma das tentativas para acelerar o número de imunizados e conter o contágio entre os capixabas. O avanço da quarta onda de Covid-19 acendeu um alerta sobre a importância da vacinação. De acordo com a CESA, a Secretaria de Estado da Saúde, no Espírito Santo, 70% das internações em hospitais públicos por decorrência da doença são de pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. Ao todo no estado, 95 mil adultos não tomaram nenhuma dose dos imunizantes contra a Covid-19. As autoridades de saúde reforçam que as vacinas são fundamentais para a redução do número de casos graves, internações e mortes causadas pela doença. Neste momento, com o avanço e a ampla disponibilidade de vacinas, nós podemos assumir que a principal medida para poder vencer a pandemia e reduzir o impacto dela em internações e óbitos é toda a população ser vacinada. Por isso, todas as medidas que estimulem a vacinação, que permitam que as pessoas vacinadas tenham maior acesso aos ambientes de entretenimento, aos ambientes de lazer, são medidas fundamentais para poder ultrapassar os 85% da população que aderiram voluntariamente à vacinação com esquema completo. Nesse ponto de vacinação contra a Covid-19 em Vitória, a procura aumentou após o governo anunciar que bares, restaurantes e academias do estado estão obrigados a exigir o passaporte da vacina de todos os clientes, independente da classificação de risco de transmissão em que o município se encontra. As pessoas têm procurado reforço, outras pessoas têm procurado a primeira dose, várias pessoas que não tinham se vacinado têm procurado, se conscientizado da importância de receber essa primeira dose, outras pessoas têm procurado, devido a essa questão da exigência dos órgãos de receber a primeira dose, principalmente hoje, com esse decreto do governo, que os bares vão exigir, que os restaurantes vão exigir. Hoje, eu achei engraçado que as academias vão exigir, então, assim, os jovens vieram para poder tomar porque as academias vão exigir. O passaporte vacinal em bares, restaurantes e academias foi uma medida tomada após acordo entre representantes dos setores econômicos e do governo do estado para evitar a interrupção das atividades com o aumento de casos da doença. A exigência já existia para shows e atividades culturais. Nós adotamos o passaporte da vacina na perspectiva de garantir que o estado do Espírito Santo consiga estimular a completude do esquema vacinal de toda a sua população. Por isso, o passaporte exige o esquema vacinal completo da população, porque muitas vezes a população acaba tomando a primeira, tomando a segunda dose e perdendo o prazo apto da aptidão para tomar a terceira dose. Por isso, estar constantemente revisando o seu status vacinal passa a ser importante para alcançar a ampla cobertura. A cobrança do passaporte vacinal será feita pelo próprio estabelecimento e a fiscalização ficará por conta dos governos municipais e estadual. E não dá para usar a desculpa de que perdeu ou esqueceu o seu passaporte, porque ele pode estar sempre aqui com você, na palma da sua mão, no seu celular. Ele pode ser emitido na plataforma Vacina e Confia do Governo do Estado. Também serão aceitos o comprovante do aplicativo ConectSUS do Ministério da Saúde ou o próprio cartão de vacinação. Fábio e sua esposa Carla já tomaram a dose de reforço e sabem da importância de manter o esquema vacinal em dia. Em março de 2021, antes de ser imunizado, Fábio teve sérias complicações por conta da Covid-19. Fiquei entubado 26 dias, 43 dias no hospital, tive os órgãos paralisados, várias paradas cardíacas e muita febre alta. Mas aqui estou eu. Deus me deu mais uma oportunidade de vida e logo depois eu tomei a primeira, a segunda e hoje tomei a terceira vacina. Estou aqui falando sobre a importância de você tomar a vacina, para que não aconteça com você o que aconteceu comigo. Enquanto não tínhamos a vacina, era um pânico muito grande, né? Eu me emociono só em falar, porque quase perdi meu esposo, né? E hoje, já que a gente pode vacinar, quantas vezes me falaram que eu tenho que vir, eu vou vir tomar vacina. Isso me traz mais tranquilidade. Fernanda também já garantiu a dose de reforço. Para ela, a vacinação não é apenas um ato de proteção individual, mas um pacto coletivo que exige a participação de todos. Mais do que me proteger também, eu quero proteger os que estão à minha volta. Eu já peguei o Covid, na época que o Covid ainda era aquela doença mais forte. Graças a Deus, meus sintomas foram leves, mas meus pais foram hospitalizados, que também pegaram. Então, eu não desejo isso para ninguém. Medida recente tomada pelo governo do estado, determinou que o acesso a alguns ambientes públicos de lazer só pode se dar apresentando o comprovante de vacinação. Você concorda com a exigência do passaporte vacinal para frequentar bares, restaurantes e academias? Esse é o tema do Plenário do Povo de hoje. Sou a favor, sim, do certificado de vacina, do passaporte sanitário. Eu estou voltando de uma experiência onde eram exigidos em qualquer restaurante, em qualquer espaço cultural, todos os lugares fechados, e eu sou favorável, sim, à exigência. Na minha visão, os estabelecimentos privados, eles, sim, poderiam definir se eles acham necessários ou não. Eu, particularmente, sou a favor da vacina, tomei as três doses, mas eu respeito quem não tomou e eu acho um pouco forçado você proibir ou você forçar que os outros proibam. Os casos só vêm aumentando, né? E é preciso ter a vacina, sim, para entrar nos lugares. E o comprovante, porque tem muita gente que não toma e entra. De extrema importância que todas as pessoas apresentam em repartições, principalmente em repartições públicas, o comprovante da vacina. Porque, pela campanha que o governo está fazendo, é necessário o interesse de todos para a vacinação. E todos vacinados é um índice muito bom e diminui a probabilidade de infecção naquelas pessoas que ainda não são vacinadas. Eu acho que isso é uma besteira. Eu acho que o que tem que ser, vai ter que ser. A gente já tomou vacina, está tomando vacina, e isso vai se tornar uma coisa normal. É o que eu acho. Eu acho necessário para que a gente mantenha a imunidade coletiva. Senão, a gente vai estar sempre um passo atrás. Então, acho que todas as medidas são importantes. Manter ainda o uso da máscara, evitar aglomeração. Ainda tem muita gente doente. Ainda tem crianças que não vacinaram. Idosos que ainda podem pegar, independente de vacina. Até gente adulto. Hoje tem TBT. E o assunto é a música capixaba, que literalmente foi para o espaço. E o mais surpreendente é que o som da banda casaca foi usado para acordar um robô da NASA. Vamos lembrar como foi isso? O TBT Memórias do Legislativo traz hoje a banda casaca. Em 2004, levou a música capixaba para além das fronteiras do Brasil e até do planeta. A canção Dada Dada, criada no ano 2000, foi escolhida para acordar o Spirit, robô da NASA enviado para Marte. Há indícios de que já houve água em Marte. Quem garante é o físico brasileiro que trabalha na NASA. E no espaço, o robô que fotografa o planeta vermelho acordou hoje com música brasileira. A música Dada Dada não foi uma escolha aleatória. É que a missão em Marte contava com o físico capixaba, Paulo Antônio de Souza Júnior. Ele era fã da banda da Barra do Jucu. A produtora da banda passou mal em uma das viagens. Aí passamos em Vila Velha. Aí ela foi para o hospital. Chegou no hospital, a médica que estava cuidando dela viu que ela trabalhava de produtora para o casaca. Começaram a conversar. Logo a Sandra tirou um disco do casaco e presenteou a médica. A médica ficou super feliz. Essa médica era casada com um cientista que foi convidado pela NASA. Dentro daquela expedição que teve a respeito do robô Spirit. E aí o robô acordava com uma música, ele se movimentava com a música lá em cima. E a música do casaca e o cientista, o Paulo Antônio, ele acabou levando a música do casaco para lá. E isso para a gente foi muito legal. Após o sucesso emplacado em reportagens nacionais e internacionais, a banda casaca viveu sua melhor fase. Através disso fizemos uma turnê na Europa, duas turnês no caso, né? E para a gente foi muito bom. A música da Dada, que é uma música que a gente fez em homenagem ao nosso público, ao público, é uma música que levou a gente para fora do país e deixou a gente intergalácticos. Aqui na Assembleia, o vocalista Renato Casanova participou de programas e foi homenageado. Renato Casanova, banda casaca, ele que fez a música capixaba tocar até em Marte. Em vários outros momentos, a banda esteve em nossa programação. Em 2005, gravou ao vivo a música Garças de Jacaranema, no evento que lançou o programa Pacto pela Paz, encabeçado pela Assembleia Legislativa na gestão do presidente César Colnago. Música José Roberto Santos Neves, jornalista e pesquisador da música capixaba, na obra Os Sons da Memória, retrata a banda casaca. 40 álbuns que marcaram a música capixaba. Certamente a escolha pela NASA de utilizar uma música da banda casaca para acordar a sonda Spirit em Marte contribuiu para a projeção nacional do grupo capixaba. Esse fato ocorreu em 2004. Antes disso, em 1997, um samba famoso na voz de Betty Carvalho, Coisinha do Pai, já havia sido utilizado pela NASA em uma missão semelhante. Em 2004, o casaca já era uma banda conhecida do público capixaba, já tinha discos lançados, inclusive, com distribuição nacional pela Sony Music, tinha shows montados com cerca de 20 mil pessoas que acompanhavam a banda nos shows na Praia de Cambori, na Praça do Papa. E certamente a escolha de uma música da banda casaca para acordar o robô em Marte contribuiu para que públicos de várias regiões do país conhecessem o som da banda. Para Irine Lopes, deputada que preside a Comissão de Cultura da Assembleia, a música capixaba, especialmente aquela que não teve a sorte da banda casaca, precisa de incentivos para a formação de público. Tem compositores maravilhosos, tem intérpretes maravilhosos, a nossa música é riquíssima em todos os ritmos, então eu acho que é necessário ter uma política especial sustentada com investimentos públicos para a valorização da arte autoral e, portanto, a formação de público. Você anuncia uma grande peça com atores nacionais, vai um monte de gente. Aí chega um teatro com uma peça maravilhosa, escrita, produzida, todo aqui no estado do Espírito Santo, não dá nem a metade do público. Então, assim, nós não podemos desvalorizar a nossa cultura a esses níveis. Política pública e orçamento, é isso que a gente precisa. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Nós deixamos vocês com imagens e o som da banda casaca, que em 2004 acordou o robô Spirit em Marte. Boa viagem! TV Assembleia, mais perto de você! Estamos indo para o mesmo lado A solidão deixamos no passado Enquanto a amor talvez tenhamos cuidado E tudo pode acontecer Mas continuo sonhando com você Preciso te ver Preciso dizer a verdade Te levo até onde for Preciso te ver Preciso dizer a verdade Tudo sobre Chega aí, chega aí, chega aí Jam, 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 jam Legenda Adriana Zanotto